Vamos lá galerinha, continuando a correção da tarefa, era só primeiro aplicar o produto notável nesse primeiro termo e o produto notável é qualidade do primeiro, duas vezes o primeiro, mais, pronto, aqui eu vou fazer uma multiplicação boba, duas vezes seis, doze né, duas vezes seis é doze, doze AB. Dá pra melhorar essa primeira parte? Seis vezes seis, trinta e seis, A vezes A, A ao quadrado, mais duas vezes seis, doze AB, mais B ao quadrado, menos, entendi porque ele colocou esse menos doze AB, pra eu poder eliminar como doze AB, resposta final, trinta e seis ao quadrado, mais B ao quadrado, é isso aí. Nessa letra C, se o cara não tá atento, ele pode não perceber que é X mais dois Y ao quadrado, não é? Ele vezes Z é ele ao quadrado, poderia aplicar a regrinha, mas vamos supor que o aluno não enxergou isso, então vamos fazer a propriedade distributiva. X vezes X? X ao quadrado. Mais X vezes dois Y? Doze Y. É, dois Y, X, dois X, Y, dois Y vezes X? Doze Y, X. Isso, a ordem da letra não importa, dois Y vezes dois Y? Doze Y. Quatro Y. Quatro, duas vezes dois, quatro, Y vezes Y? Não, 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 não. Nesse caso, muita atenção, primeiro que vai copiar o menos três e vai fazer a regrinha ali em cima, ali dentro, antes de multiplicar por menos três. Como é que é a regra? Quadrado no primeiro, mais duas vezes no primeiro, mais, cuidado com esse parênteses ali no segundo ao quadrado aí. Como é que vai ficar a primeira parte? Deixa eu ver. X ao quadrado, dois X, Y, mais dois X, Y, mais quatro Y ao quadrado. Esse menos três eu ainda vou segurar mais um pouquinho para multiplicar. Vamos ver como é que vai ficar ali dentro. X ao quadrado, mais duas vezes dois, quatro X, Y, mais duas vezes dois, Y vezes Y? Ué, ué, por que isso aqui deu igual àquilo ali, ó? Porque é a mesma coisa. Ah, é verdade, um cara vezes ele mesmo é a mesma coisa que o cara elevado ao quadrado. Então, eu fiz de duas maneiras diferentes. Esse aqui eu fiz aplicando a regrinha e esse aqui eu fiz aplicando a propriedade distributiva. Chegou na mesma resposta? Mostrando que os dois caminhos, né, chegam no mesmo lugar. Então, vamos lá. X ao quadrado, mais quatro X, Y, mais quatro Y ao quadrado, mais uma propriedade distributiva, menos três X ao quadrado, menos três vezes quatro? Menos doze X, Y, menos três vezes mais quatro? Menos doze Y ao quadrado. Só falta somar os semelhantes. X ao quadrado, menos três X ao quadrado? Menos doze X ao quadrado. Quatro X, Y, menos doze X, Y. Menos doze Y. E, finalmente, quatro Y ao quadrado, menos doze Y ao quadrado? Menos doze Y ao quadrado. Fechou. Essa é a resposta final. Então, além de saber fazer produto notável na questão dois, eu já tinha que lembrar da matéria passada, que é somar os semelhantes. É, não é que realmente, parabéns até a outra colocação. Assim como a gente sabe, enquanto tem várias operações, a gente primeiro faz multiplicação e divisão, para depois soma e subtração. Agora que pode aparecer elevado ao quadrado, a gente primeiro tem que fazer elevado ao quadrado, ou raiz quadrada, depois multiplicação e divisão e, por último, soma e subtração. Certo? Boa colocação. Fala, querido. Eu poderia ter, na hora ali que estavam as duas equações iguais, que são menos três multiplicando... Não, embaixo. Isso. Por que eu não podia cortar, anular as duas? Tu poderia, cara. Pessoal, se tu pensasse da seguinte maneira, essa aqui está com um na frente e essa está com menos três na frente. Então, um com menos três dá menos dois. Se tu pegar uma dessas e multiplicar por menos dois, vai dar a mesma resposta. Está entendendo? Só que essa discussão eu cheguei a pensar, será que eu faço esse comentário com eles? Mas eu achei que podia confundir muita gente esse comentário, por isso que eu preferi não fazer agora. Parabéns pela tua colocação, cara. Muito bom. Vamos continuando, galera. Obrigado. Obrigado.